Olá, boa tarde. Estamos no ar com as últimas notícias do governo federal, aqui na NBR e também pela rede nacional de rádio. Desde a manhã de ontem, os deputados analisam a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Vamos à Câmara dos Deputados com o repórter Ney Pereira. Ney, boa tarde. A votação está marcada para amanhã, não é mesmo? Mas deputados da base vão pedir ao Supremo Tribunal Federal o direito de defesa da presidenta Dilma Rousseff, né Ney? Boa tarde, Daniele. Exatamente. Ao fazer a defesa da presidenta Dilma Rousseff no plenário da Câmara na manhã de ontem, o advogado-geral da União, José Eduardo Cartoso, pediu o direito de se manifestar na sessão deste domingo, que vai votar a admissibilidade do processo de impedimento. Mas o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, negou esse pedido. Agora o governo pretende entrar com a ação no Supremo Tribunal Federal para garantir o direito de defesa da presidenta. Eu conversei agora há pouco com o deputado Henrique Fontana, vice-líder do PT na Câmara, que confirmou essa informação. Vamos ouvi-lo. Nas próximas horas, a ação no STF deve estar entrando. Quem coordena isto é o próprio ministro José Eduardo Cardoso, ouvindo a presidenta. Eu fiz a questão de ordem ontem no plenário. O presidente, obviamente, responde tudo contra nós. Se não fosse o equilíbrio, e eu quero cumprimentar a Suprema Corte do meu país, se não... Inclusive, eu fui derrotado em muitas das demandas da Suprema Corte. Mas ali eu sinto um local isento, que está preservando a Constituição brasileira. Os debates aqui na Câmara continuam e a TV NPR acompanha toda a movimentação. Daniele? Obrigada, Ney Pereira, pela sua participação ao vivo. Vamos agora ao Palácio do Planalto, onde o repórter João Pedro Neto tem informações da agenda da presidenta Dilma Rousseff neste sábado. Oi, João Pedro, boa tarde. Oi, Daniele, boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, a presidenta Dilma Rousseff, ela segue no Palácio da Alvorada, onde se reúne aí com integrantes do governo, lideranças políticas e outras autoridades, e também com parlamentares que são contra a abertura do procedimento de impedimento contra ela na Câmara dos Deputados. A presidenta Dilma, então, como a gente já vem falando, ela vai passar, deve passar o dia todo hoje, no Alvorada, da residência oficial da Presidência da República, recebendo deputados, senadores e outras lideranças em reuniões neste sábado, véspera aí da votação na Câmara dos Deputados sobre a admissibilidade do processo de impedimento contra ela. Daniele? Obrigada, João Pedro, pela sua participação, pelas suas informações. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff publicou na sua página do Facebook um artigo que escreveu para o jornal Folha de São Paulo. Artigo, a presidenta Dilma afirma que o Brasil vive tempos que colocam em risco o direito do povo de escolher quem deve governar o país. Ela diz que estamos sob ameaça de um golpe de Estado, destituindo um governo eleito e substituindo por um governo sem voto e sem legitimidade. No artigo, a presidenta Dilma afirma também que as críticas da oposição fazem parte da democracia, mas derrubar uma presidenta eleita, sem crime, sem processo, é golpe. A presidenta Dilma reafirmou o compromisso com programas sociais. Diz que o ProUni, o Fies e o Pronatec, além do Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, continuam. Ela também diz que a inflação começa a cair com a conta de luz mais barata e o preço mais baixo dos alimentos. Ao final, a presidenta Dilma pede aos deputados reflexão sobre este momento e afirma que quem defende a democracia nunca se arrepende. A democracia, segundo Dilma, é sempre o lado certo da história. Nós vamos voltar à Câmara dos Deputados com outras informações, agora com a repórter Paola De Horte. Paola, como estão as discussões aí no plenário da Câmara? Olha, Daniela, já são quase 30 horas de debate e cinco partidos ainda não se manifestaram. Esse é aquele mesmo debate que começou ontem, às 8h55, em que cada um dos 25 partidos que tem representação na Câmara se manifestam por até uma hora. Como todos os partidos devem se manifestar, aquela outra sessão que estava marcada para as 11h de hoje ainda não começou. Esta é aquela sessão em que 249 deputados se inscreveram para se manifestar individualmente. E, desde ontem, vários deputados se manifestaram contra o impedimento aqui na Câmara dos Deputados. O impedimento de um presidente da República previsto na Constituição é um dos mais graves atos do nosso ordenamento jurídico. E que, por isso mesmo, esse recurso deve ser avaliado com muito cuidado e muito critério e utilizado apenas em casos extremos, sob o risco de violarmos um dos pilares da Constituição Federal, que é a soberania popular. Eu estou confiante de que o impeachment não passará, que a Constituição brasileira e a democracia não serão feridas, porque a presidenta Dilma é uma pessoa digna, é uma pessoa honrada, é uma pessoa honesta, não cometeu nenhum crime, é uma pessoa prova, uma pessoa digna. E, portanto, no presidencialismo, para impedir um presidente da República, o processo de impeachment começa por um fato gerador. Que fato gerador é esse? É um crime. Crime esse que a presidenta Dilma não cometeu. Olha, mas apesar desse atraso das sessões de hoje, a sessão de amanhã em que deve ocorrer a votação para decidir se esse processo vai ser encaminhado ao Senado continua marcada para o mesmo horário, às 14 horas. Dani? Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo. E essa edição termina aqui, voltamos às 3 da tarde com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais e pela Rede Nacional de Rádio. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.